Só uma coisinha aí, meu queridão. Só muda o projeto The Pai ou The Pay para Memphis, né? Todo mundo já está sabendo da história dele, né? De vida e é um pedido. Mas, de qualquer maneira, vamos lá para a primeira matéria do dia. Vou só mudar aqui o título, tá? Projeto Memphis. Ficará mais barato ao Corinthians que investimentos em Pedro Raul e Yuri Alberto. O clube arcará com 25% do valor total do contrato do atacante holandês, ok? O atacante holandês Memphis, de 30 anos, aceitou a proposta do Corinthians e assinará um contrato até meio de 2026. Durante esses dois anos, o clube e seu patrocinador Master, a Casa de Apostas Esporte da Sorte, vão desembolsar cerca de R$ 80 milhões. Já estamos falando de R$ 80 milhões, não de R$ 70 milhões. Porque aí ele também chutou lá em cima para o fundamento ainda ficar mais claro, incluindo salários, luvas e bonificações. Apesar das críticas sobre o momento financeiro do clube e os valores envolvidos, o custo do atacante para o Corinthians não chega perto do investimento de outros companheiros. Conforme apurou a Itatiaia, Memphis sairá mais em conta para o timão ao final do seu contrato do que os atacantes Yuri Alberto e Pedro Raul. E aí vamos para qual foi o cálculo. Para fechar com o Yuri Alberto, o Corinthians não precisou desembolsar uma alta soma na aquisição, uma vez que ele foi trocado com o Zenit da Rússia pelos jogadores do Queiroz e Robert Renan. Nos cinco anos de contrato, o clube arcará com aproximadamente R$ 110 milhões em salários, incluindo já o 13º de cada temporada. Os vencimentos de Yuri giram em torno de R$ 1,7 milhões por mês. Já a contratação de Pedro Raul, com um contrato de cinco anos, totaliza R$ 73 milhões. Este montante é composto por salário de cerca de R$ 750 mil por mês durante 65 meses, incluindo o 13º, além de um investimento adicional de R$ 25 milhões na aquisição do jogador. Em comparação, o custo total para a contratação de Memphis por dois anos é de R$ 80 milhões. Desse total, R$ 60 milhões serão pagos pela patrocinadora de esporte, esporte da sorte, e apenas R$ 20 milhões serão pagos pelo Corinthians. Então, aqui tem o cálculozinho que foi feito, né? Esse daqui é um cálculo de padaria no sentido de salários, porque há uma evolução, de certa forma, do valor investido no Yuri. Yuri não receberia R$ 1,7 milhões, ele recebeu no início R$ 1,2 milhões, e aí você vai acrescentando por metas, tem as luvas incluídas, embutidas, incluídas nessa aquisição. Mas aqui é uma contratação seca, né? Absolutamente seca, e mesmo assim há uma disparidade, um gap muito grande entre uma contratação e outra, né? O Pedro Raul também tem a questão das luvas embutidas, aqui só os valores secos. E já o Memphis, aqui, o pacote com o europeu já vai com tudo embutido. Diferentemente do que a gente estava falando do salário seco, entre outras coisas, tem o valor já todo dentro projetado para você ter salário, ter luva, para você ter direitos de imagem, ter ações, ações de marketing, e isso tem que ter o custo. Claro, você vai falar, ah, a única divergência em relação a esses valores é o contrato em si, né? 5 milhões, 5 anos para cada um, e o de Memphis, 2 anos. Mas é uma matéria, sim, honesta, me parece ser interessante que quando a gente contrata o Pedro Raul nessas circunstâncias, tendo o valor de contrato ter uma proporção tão grande, ou o próprio Iroberto, que aí já é da gestão anterior, porque a gente tem que falar o seguinte, um é do Duílio, outro é do Augusto Melo, e ambos, digamos assim, têm suas parcelas dentro desses valores. E agora tem o Memphis, como comparativo. Só entre os atletas há uma disparidade muito grande e é um investimento tecnicamente interessante, mas ressalto sempre que há uma questão que eu deixo ressaltada em relação às suas lesões. Espero que, pelo que eu estou vendo, vai ser legal para o Corinthians. E, óbvio, está todo mundo no hype absurdo. E espero que continue assim, né? Que todo mundo fique hypado, porque é um jogador que vai chamar, vai tentar trazer muitas alegrias para o Coringão, e o Corinthians precisa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.